Obrigado. Antes de passar a palavra para o Reverendo Davi, gostaria de dizer aos irmãos que, para mim, de modo muito particular, é um momento também de muita alegria, porque o Reverendo Davi é mais que um professor. Para mim o Reverendo Davi é um amigo, é um pastor amigo, os pastores que puderam fazer o curso viram que é um pastor que se coloca não como acima de nós, mas que passa pelas mesmas lutas, passa pelas mesmas provas, é um plantador de igreja, está plantando igreja, e para mim então é um momento de muita alegria, eu sou grato a Deus por esse momento, o Reverendo Davi também é parceiro nosso nessa plantação da igreja, o IPP, a igreja dele que participa, então sem mais delongas, vou passar a palavra para o Reverendo, e tenho certeza que sermos muito abençoados por Deus, que Deus abençoe o Reverendo, uma alegria muito grande. É um privilégio falar com vocês, é um privilégio falar aqui, estamos longe de casa, estou do lado do mundo, ao mesmo tempo é um privilégio poder falar com vocês uma língua que é próxima ao meu coração. Não é a primeira, mas é a graça do coração. E é bom de forma especial procurar compartilhar uma graça para vocês, num momento em que eu sei que vocês vivem em um lugar distante, uma vida diferente, que existem algumas particularidades na sua experiência aqui. Eu entendo a transitoriedade que é, eu entendo o fato de que para muita gente não são raízes permanentes, vai entrar a casa, trabalhar e volta. Um dos ministérios que eu fiz sozinho, um dos meus primeiros ministérios sólidos, depois de passar por duas igrejas com o pastor auxiliar, aprendendo e tudo, bem menino, mas foi uma plantação de igreja em Boston entre brasileiros. E o sonho era, e o que eles queriam achar era alguém que fosse realmente bicultural e pudesse plantar uma igreja, que fosse brasileiro-americano de verdade e tivesse culto-se em inglês e culto-se em português. E lá foi eu, meninão, plantar uma igreja e fazer o trabalho com os americanos era tão fácil. Mas na comunidade brasileira foi o lugar onde deu mais trabalho e, ao mesmo tempo, o mais recompensador. Ainda hoje, de vez em quando, eu recebo um e-mail, uma notinha no Facebook. Recentemente, alguém tirou uma foto quando eu estava pregando para as crianças na minha igreja. Eu prego para as crianças no começo do culto, no começo não, logo antes do sermão regular para os adultos, eu chamo as crianças à frente, sento no chão com elas e ensino para elas, gasto cinco a dez minutos, fazendo uma pré-apresentação do que eu vou pregar depois, para que elas não fiquem de fora do sermão e para que elas aprendam, pelo menos naquele momento, o mesmo que eu vou ensinar para os adultos. É claro que, secretamente, eu sei muito bem que para muitos dos adultos, aquela introdução ao sermão faz a diferença, se eles conseguirem acompanhar as crianças. Mas alguém botou uma foto disso na internet e, de repente, eu recebo uma mensagem, dizendo, oi, Davi, sou fulana, você lembra de mim? Eu me vi naquela foto que colocaram na internet, porque tinham colocado a foto recente, deu fazendo, e alguém virou e falou, olha, ele fazendo isso daqui a vinte e poucos anos atrás, e botou na internet. E aí a Amanda me manda a notinha, dizendo, eu vi a foto que colocaram, e aí eu me vi naquela foto, tocou o meu coração e eu pensei que eu queria te escrever para agradecer pelo que você fez na minha vida, porque você, eu era uma menininha de oito anos e você levou a sério para ser meu pastor de verdade, como foi da minha mãe, como era dos meus pais. Não ignorou as crianças da sua igreja, eu quero te dizer o que Deus tem feito na minha vida hoje. E era uma história bacana, né? Os pais desigraram para os Estados Unidos, porque estavam quebrados no Brasil e precisavam levantar dinheiro, acabavam ficando, e a mandinha dizendo, eu me formei de Harvard há dois anos atrás, então agora no final do meu curso de doutorado em Direito, meu projeto desenvolver todo um trabalho para ajudar os imigrantes que ainda estão aqui, estão tentando se regularizar, eu sou cidadão americano e tal. Ela contando a história e dizendo, eu queria agradecer, porque aquele período da igreja foi importante. Então, foi tremendo, foi extremamente recompensador aquele ministério. E não foi um ministério assim, vamos dizer, que eu estava planejando. E diferente de muita gente que vai para um outro país para fazer o trabalho, eu não era, na verdade, um brasileiro que tinha ido pastorear nos Estados Unidos, eu tinha todas as outras igrejas que eu pastorei, eram igrejas americanas, eu não pensava em voltar para o Brasil nunca mais. O meu link com o Brasil era papaié brasileiro, e eu passei alguns anos para minha infância lá. Bom, pouco eu sabia que em 2000 eu ia me agarrar, levar de volta, e que eu ia ficar no Brasil permanente. Mas então é uma alegria chegar aqui e ver vocês, entender e ver, por analogia, que tem situações parecidas. E mais que isso, sabem que alguns de vocês são exatamente os pastores, missionários e líderes que estão procurando estabelecer aqui esse tipo de trabalho, estabelecer igrejas que busquem o Senhor e que de maneira clara representem a glória de Deus ao nosso favor. Eu quero orar com vocês alguma coisa da palavra e daí começar a explicar. Senhor, abençoe esse tempo e que seja um diálogo com o coração, mesmo que no começo eu fale mais, mas que prepare o caminho para que depois eu possa ouvir e responder aos meus irmãos, sobretudo dar-nos clareza de compreensão. Me usa para falar apenas aquilo que é teu, se porventura eu estiver interfeito. excessivamente as minhas ideias e meus pensamentos, então impede que eles sejam confundidos com aquilo que é teu. Mas que aquilo que vier da tua palavra seja aceito, recebido como palavra tua. Por Cristo. Amém. Eu vou ler para vocês um livro de Apocalipse. Eu vou pedir para vocês deixar em aberto e o que eu vou fazer é que eu vou ler alguns versículos que não são do trecho do meu sermão para poder explicar. Aí de certa forma o que eu vou fazer é apresentar uma pregação da palavra, um sermão, depois alguns comentários e a fim de uma discussão. Pensei em fazer dessa forma porque primeiro eu exponho para vocês alguma coisa. Mas depois disso, a gente continua então seguindo em frente de uma forma onde dê para dialogar e vocês responderem perguntas, perguntarem e ter respostas. Ou responderem as que eu quiser. Nem pode ser. Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Ele é muito difícil de achar. É o último da Bíblia. Algumas coisas são difíceis de entender a respeito do Apocalipse e às vezes as pessoas se assustam e se afastam dele. E perdem de vista algo extremamente valioso. O primeiro passo que eu preciso dar para vocês é algumas coisas para ajudar a clarificar como é que eu entendo esse livro. Presta bem atenção aqui. No capítulo 1, versículo 19, João diz assim. Escreve, pois, agora eu quero que vocês prestem atenção. As coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Tem gente que quer interpretar o livro do Apocalipse dizendo que o livro do Apocalipse é só profecia do que vai acontecer pela frente. Tem um outro grupo que quer interpretar o Apocalipse dizendo que o livro do Apocalipse deve ser visto do ponto de vista histórico. Ele é todinho narrando o que já aconteceu. Tem outras pessoas que querem olhar o livro do Apocalipse e dizer que ele é cheio de metáforas a respeito das realidades universais da vida cristã. Mas não tem ali nada histórico e nem nada profético. E eu creio que os três grupos pegam. Pegam porque escolhem entre uma das três fatias que o próprio livro nos diz no começo que estão presentes. Porque o que nós temos ali é Jesus falando para João, escreve o que foi, o que vai ser, o que é e o que vai ser. E eu creio que isso significa que tudo no Apocalipse deve ser visto de três perspectivas temporais. Tudo no Apocalipse está se referindo a eventos que hoje nós sabemos que já aconteceram. Por exemplo, as cartas das sete igrejas do Apocalipse são igrejas reais que existiam naquela época. A gente sabe a respeito delas, sabe tudo. Existe um aspecto no qual o que João está tratando ali são coisas que já estavam acontecendo naquele momento ou tinham acontecido antes. Ao mesmo tempo, numa outra perspectiva, tudo que está no livro do Apocalipse está sendo tratado porque são realidades que os crentes enfrentam através dos séculos. Todos os crentes. Tem verdades universais ali dentro. Aquilo que é o tempo todo. E há um terceiro aspecto no qual o Apocalipse nos fala sempre do que há por vir. Falou para a igreja do passado, do que vivia pela frente e nos fala também. Porque é um livro que marca a consumação, é um livro que marca o momento final. Essa perspectiva é muito importante. Então, esse versículo 19, capítulo 1, é chave porque ele nos dá a estrutura de tempo para entender esse livro. Agora, olhe um pouquinho abaixo. Um pouquinho acima, desculpa. E olhe nos versos 4 a 6. O que é que está acontecendo? No capítulo 1 ainda. João, há sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Notaram os três tempos verbais de novo? Que é, que era e que há de vir. Só inverteu a ordem. Aquele que era, que é e que há de vir seria a mesma coisa. Da parte dos sete espíritos que se agem diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênico dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O capítulo 3, versos 14 e 22, onde eu quero que você deixe sua Bíblia aberta para a gente conversar. Do mesmo jeito que é muito comum a gente dizer, eu não vivo minha vida só por dinheiro, eu não estou só atrás de bem-estar. Mas aí, dedicar o resto da nossa vida para tentar conseguir dinheiro, sustentar e bem-estar. É muito comum a gente fazer isso até pequeno. Não, o que me motiva não é dinheiro. Mas no final das contas eu gasto a maior parte da minha vida trabalhando porque eu quero dinheiro. Sustentar a família, pagar as contas, fazer as coisas que eu preciso. Do mesmo jeito que muita gente diz, não, eu não estou preocupado com a igreja ser aceita pelos outros. Não é minha preocupação, não estou nem aí, minha preocupação é sucesso no ministério, minha preocupação é essa, minha preocupação é a glória de Deus. Mas, na prática, a gente fica o tempo inteiro preocupado com a falta de sucesso, o ministério com a falta de crescimento, a igreja com a falta disso. E a glória de Deus se torna desculpa para o nosso medo do insucesso. E a gente não tem um conceito muito claro do que é ser relevante ou ser irrelevante. Um tempo atrás eu fui pregar, fui convidado para pregar brevemente, numa reunião da Assembleia Geral de uma denominação grande sul-africana, uma denominação muito tradicional, antiga da África do Sul, uma denominação branca. E, que era branca, hoje ela é, ela é híbrida. E uma denominação cuja teologia sempre foi muito boa, e eles estavam enfrentando uma dificuldade. Já vi em primeiro lugar o clima na denominação inteira, vi muita tristeza, vi muita angústia, vi muita dificuldade. Eu vim identificar mais tarde que isso era uma culpa coletiva que eles tinham por causa do abarcaido que o país tinha vivido. E o irônico é que exatamente essa denominação que desde 72 estava condenando por escrito abarcaido. Mas na prática não tinha se envolvido em nada, e eles viviam com aquela culpa, nós somos africanos, nós não fizemos nada e tal. E aquela culpa ia deixando triste, deixando arrebentado. Eu não sei se vocês sabem, mas culpa já é ressentimento, sempre. Não sei se se sente culpado, você começa a ressentir, você vai durar. De outro lado, medo, medo de cair na irrelevância. Eles raciocinaram assim, nós somos uma igreja cultural. Nós somos uma igreja que pertence ao gueto cultural de quem não é maioria aqui. Uma minoria cultural, os africanos, que não são holandeses, eles são descendentes dos colonos holandeses, mas africanos são africanos. Mas falam uma língua diferente, que não é o Zulu, os Zulus vieram mais tarde para a África, que não é o Banto, que não são essas outras línguas. Então, junto com aquele sentimento de culpa que trazia tristeza, havia muito medo de cair na irrelevância. E aí as duas coisas se misturam, e o raciocínio para algumas pessoas era assim, por exemplo. Imagina só, nós lutamos, nós falhamos quanto ao apartheid. E se agora nós falharmos quanto a outros movimentos sociais, de pluralidade, de aceitação, de cair dos grupos? E se nós de novo fomos encontrados na contramão da história? Nós precisamos nos adaptar aos novos tempos, senão vamos cair na irrelevância. Nós precisamos olhar em volta e ver o que os outros estão fazendo, fazer a mesma coisa para ser relevante. Eu comecei a perceber aquela preocupação e os debates que estão tendo aí. E eu resolvi que, na minha breve exposição da palavra, eu ia falar alguma coisa sobre isso. E falei. E eu percebi a reação, eu percebi que para alguns falaram, ai, que alívio. Para outros falaram, não, não pode ser, não pode ser, nós vamos ficar irrelevantes, nós vamos... E eu fiquei pensando, já no começo dessa semana, estava em um hotel, no centro, perto do Instituto, do Christ's Bible Institute, e andando, saindo para tomar café com o Diogo, eu comentei alguma coisa sobre isso. No dia seguinte, ficou na minha cabeça, que incrível. De vez em quando eu vi alguém que se vestia diferente, que fazia... Mas os homens, basicamente todo mundo, de termos cinza, gravadas mais ou menos parecidas, daria para tirar uma foto e falar que é todo mundo igual. Eu não é coisa de brasileiro que acha que a japonês vai ter parecido, não. Eu estou falando diferente, eu estou falando que eu estava olhando e vendo as roupas e notando que todo mundo... E eu fiquei pensando, está todo mundo querendo ser relevante. Que jeito bonito de ser relevante, né? Se padronizar e ficar todo mundo igualzinho, todo mundo é relevante. É isso, espera aí. Se todo mundo é igualzinho e acha que é relevante, todo mundo é relevante. Não tem diferença. O que é que torna uma coisa relevante ou irrelevante? É se ela faz diferença. Aquilo que faz diferença é relevante. Claro, uma coisa pode ser relevante no sentido bom ou no sentido ruim, né? É um fator muito relevante na destruição da sociedade brasileira, o fato de que o brasileiro tem menos compromisso com a verdade do que deveria. Relevante. Mas é algo fora do comum. E a pergunta aqui é, quando as igrejas se formam relevante, o que é que acontece? Deixa eu ler com vocês o poema de um poeta que eu não posso nem dizer para vocês que é especial. Não porque... Ele é ótimo do ponto de vista técnico, mas infelizmente, muitas vezes, bem enganado quanto ao que fala. Mas nesse poema ele conseguiu captar alguma coisa. Eu percebo que alguns de vocês aqui fazem parte mais da minha geração. Chegaram a viver alguma coisa do que foi o período da nossa ditadura. Já vai ficar esquecido na história, né? Mas Ferreira Goulart escreveu durante o período da ditadura isso daqui, final dela. E ele diz assim, o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmenila seu dia de aço, em carvão, nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema aquele homem que não tem estômago. Aquela mulher feita de nuvens, aquela fruta que não tem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Não sei se você percebe o que ele está dizendo aí. Ele está reclamando que a poesia sem compromisso social, poesia idealizada, ela não fede nem cheira. Ela fala de belezas que não têm relação com a vida e com as situações das pessoas. Portanto, ela não fede nem cheira. E me corta o coração, descobri que muitas vezes a igreja está procurando meios malucos de alcançar a sociedade, de se tornar relevante. Vamos nos tornar relevante mudando o nosso jeito de culto. Vamos nos tornar relevante descobrindo uma nova moda que todo mundo está fazendo. Olha, tem um pessoal lá que está fazendo isso e isso talvez nos torne relevante. E eles não percebem que fica uma igreja que não fede nem cheira. Porque ela acha que ela vai encontrar a sua relevância em coisas que não estão ligadas àquilo que é concreto e que não faz a diferença na vida real. Será que o livro de Apocalipse pode nos ajudar a entender como é que uma igreja se torna relevante? Deixa eu ver para vocês uma outra coisa aqui. Certo homem escreve na cadeia. Homem com quem também não precisa concordar em tudo, tá? Mas de vez em quando ele tinha uns ensaios tão bacanas. Ele escreve na cadeia e diz assim. Havia um tempo quando a igreja era muito poderosa, muito forte. Naquele tempo, os cristãos primitivos regozijavam quando eram considerados dignos de sofrer por aquilo que acreditavam. Naquele tempo, os cristãos sentavam numa cidade e as pessoas que tinham ofício público ou autoridade ficavam preocupadas. imediatamente começavam a tentar ver se conseguiam se livrar daqueles atrapalhadores e roubadores da paz. É assim que os cristãos eram mencindos. As coisas hoje são diferentes. A igreja contemporânea perdeu aquela força. Ela é uma voz inefetiva. Ela é uma voz que soa oscilante. Aprova, desaprova. Se a igreja de hoje não conseguir recapturar aquele espírito sacrificial que a igreja punitiva tinha, ela vai perder a sua autenticidade. E se ela perder a sua autenticidade, ela vai precisar abrir mão da lealdade do coração de muitos. Porque os corpos podem continuar ali, mas o coração já não estará naquilo. E aí, aos poucos, ela vai precisar ser desconsiderada e ignorada como algo irrelevante, algo do passado que pertence aos museus da história. Marco Luther King Jr. escreveu isso daqui em 61, e eu acho que ele estava certo. Eu acho que ele estava certo. E eu acho que a Bíblia diz isso. Que a questão de relevância e irrelevância da igreja de Cristo, ela não tem a ver com como é que nós nos adaptamos aos tempos. Ela tem a ver com como é que nós confrontamos efetivamente o nosso tempo com a esperança que existe em Cristo. Deixa eu ler com vocês aqui e estudar com vocês hoje o que acontece em uma das sete cartas que são escritas. Vamos voltar para aquela explicação que deu o começo. No livro de Apocalipse, tudo trata de uma perspectiva tríplice. Que é, que é, que é o que há de ser. As cartas também. As cartas se referem a igrejas reais locais que existiam. E a problemas concretos que aquelas igrejas enfrentaram. Elas são históricas. Mas cada uma dessas cartas também tem lições universais que são reais para a igreja em todos os momentos da sua vida. São lições gerais. Mas cada uma dessas cartas, eu creio, se referem também a uma grande época na história da cristandade. E isso fica bem claro quando nós olhamos. E o que mais me assusta, e é o que mais me incomodou quando eu preguei uma sequência inteira de sermões nas cartas do Apocalipse, é que quando chega a esse ponto, está falando da nossa era. Está falando do nosso período. Então, a lição é tripla. A lição é, isto foi o que aconteceu. A lição é, isto que tem de acontecer com a igreja, e a terceira parte. Hoje nós somos uma igreja marcada por isso. Deixa eu ler para vocês. Lembra, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. A anjo da igreja, em nove séries, escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras, quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de comentar-te na minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da doridez, e colírio para ungir-nos os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos, se pois elogio e arrepende-te, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Eu não sei se você sabe, mas nesses poucos versos aí estão duas das passagens mais mal interpretadas das escrituras. Dois dos versículos mais tirados fora de contexto. Eu não posso nem começar a mexer com isso, com a questão do que acontece, do que faz com que a igreja se torne irrelevante, se eu pelo menos não corrigir esse erro de interpretação aí. Eis que estou a porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e searei com o rosto. A gente usa esse verso para evangelização, né? Jesus está batendo na porta do seu coração, abre, vai deixar ele ali fora do frio, tem dó de Jesus, abre a portinha para ele, noque, 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 abre o coração para Jesus. E a gente usa assim mesmo. E o contexto é totalmente outro. Jesus está falando de igrejas, que de uma forma ou de outra têm sido fiéis ou infiéis. E tem uma lista de igrejas. E uma ele diz, para cada uma dessas igrejas, nas sete cartas, e eles são sete cartas, ele escreve. E aí as cartas são escritas para a igreja e para a sua liderança. Ele escreve assim. Para cada uma delas, ele dá um peredito. Para cada uma delas, ele explica a situação. Para cada uma delas, ele faz ameaças e faz promessas. E o que acontece? A promessa que ele faz aqui é o seguinte. Se vocês voltarem atrás, eu ainda estou aqui próximo. Abre a porta de volta. Não é a porta do coração, é a porta da sua igreja. E eu vou entrar em comunhão com vocês. Não abra a porta da igreja e tchau. Fique na sua irrelevância. Relegue-se a sua própria irrelevância. Então, é esse que estou a porta e bado. Porta do quê? Da igreja, que é Jesus. Qual é a igreja? É sobre relevância da igreja. As igrejas que estão se tornando irrelevantes, e por uma razão específica. Elas estão se tornando irrelevantes. E aí é que ele faz essa ameaça. E ao mesmo tempo, essa promessa. Eu repreendo a quem ama? Eu estou aqui ainda. Abre a porta, eu volto. Como é que ele bate na porta de uma igreja que está ignorando a ele e, portanto, caindo na irrelevância? Como é que Jesus bate na porta dessa igreja? Como é que ele bateu na porta da igreja de lado de Sérgio? Na carta que João escreveu, ele está batendo na porta da igreja, não está? O que a carta diz? Vocês estão se fechando para mim e caindo na irrelevância. Ao fazer isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, estou aqui e disposto a voltar se vocês abrirem a porta. Está batendo na porta, Sérgio. Como ele bate na porta das igrejas que estão representadas aqui, mesmo que nesse número só de pessoas? Bom, de várias formas. Uma delas é porque ele pega e traz alguém a pregar para vocês e dizer. Jesus batendo a porta, ele chama a igreja de volta ao arrependimento para que ela possa continuar sendo relevante, em vez de cair na irrelevância. O bater a porta, então, é isso. E a pregação do Evangelho é a batida na porta. E a pregação do Evangelho para uma igreja que, de alguma forma, está virando a apostasia é o chamado de Deus batendo a porta e dizendo, abre a porta, eu entro e vou ter comunhão com vocês. Não abrem, tchau, e vençam. Essa é uma passagem. Tem outra aqui que é muito mais interpretada. Irmãos, vocês não entendem que o crente, ou o crente tem que ser presbiteriano, ou o crente tem que ser da siglete de Deus, não pode ser morno. Ou ele tem que ser frio, ou ele tem que ser avivado, não pode ser morno, porque morno Jesus vomita. A gente interpreta o frio e quente aí como se fosse... Tá, vocês não gostaram do exemplo que eu deixo passar de ouro, porque eu preciso dizer, eu fico incomodado. Eu não estou desrespeitando essa denominação norma. Ou você tem que ser japonês, ou você tem que ser italiano, não pode ser no meio, não pode ser coreano. Sei lá, alguma coisa assim. Vocês pegaram, a gente interpreta assim, isso é uma violência do texto. Isso é uma violência desse texto. Vamos olhar honestamente, em vez de ler religiosamente, raciocinam comigo, o que define o estado de algo ser morno, algo ser tépido. É a palavra para isso, tépidez. Qual, o que é que determina a quantos graus de temperatura algo está morno? É um padrão absoluto. Água a 50 graus é morna? É possível dizer, a água é morna, o metal é morno a tal temperatura? Não, porque a definição de morno é relativa. Se você estiver no frio do inverno de Nagoya, e entrar numa água que esteja a 40 e poucos graus, ela vai estar morna. Se você entrar numa água a 40 e poucos graus, quando a temperatura está a 34 graus, 35, você vai dizer que essa água está quente. Se você estiver com a sua mão, pegando um metal frio, e simplesmente abrir mão daquele metal e pegar um outro metal que esteja a 10 graus de temperatura mais alta, você vai ficar com medo de se queimar. Porque algo ser quente, frio ou morno é relativo. Relativo ao quê? Bem, há duas coisas. Algo é morno quando sua temperatura não difere muito da temperatura daquele que está experimentando o objeto. E algo é morno quando a temperatura dele está próxima daquela do seu meio ambiente. Quando alguma coisa tem a sua temperatura próxima do seu meio ambiente. Agora vamos lá, o que é que ele quer dizer para a igreja? Antes, olha, vocês, antes vocês fossem, frios ou quentes, porque não são nem dos dois, são mórbidos, Deus está pronto para te comentar da boca. Tira da cabeça essa ideia, eu quero que você seja X ou Y, e imagina o seguinte, a carta está sendo escrita para crentes que moram numa região onde tem banhos, banhos medicinais. Uma região onde o pessoal viaja de longe, para ir fazer banhos de infusão. E sabe que tipos de banhos medicinais eles têm lá? Eles têm as termas quentes e as águas frias. E certos tipos de pessoas são levadas para tomar banhos frios, para esquentar a febre, para baixar a loucura, para baixar a temperatura. E outras eram levadas para tomar banhos quentes, para restaurar o corpo, para tirar a tensão. E o que Jesus está falando aqui na igreja é o seguinte, o problema com vocês é que vocês hoje estão assumindo a temperatura do meio no qual vocês vivem. Vocês não febem nem cheiram, vocês não fazem diferença, vocês não aquecem os corações quebrados e partidos e sem esperança. E vocês não jogam água para esfriar aqueles que estão febris no desespero, febris no medo. Vocês não confortam e não desafiam. Vocês não põem fogo naqueles cujo coração está morto e vocês também não aquietam aqueles cujo coração arde e febre. Vocês perderam a sua capacidade térmica. Agora, vocês hoje não esquentam nem esfriam. Logo, não fazem diferença. Entendeu a diferença do significado do versículo? Entendeu a diferença para dizer o que acontece quando a igreja se torna irrelevante? Vamos lá, pega o texto e olha. Eu falei que tem um veredito, não é? Qual que é um veredito? O veredito é bem simples. Conheço as tuas obras, que nem as frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e irmão. Você sabe o que disse o homem que foi lançado do vigésimo andar de um prédio aí no centro de Nagoya, quando passava pelo quinto andar? Alguém perguntou. E aí? Ele falou, até aqui está tudo bem. Depois de dizer o problema com vocês é que vocês são mortos. Não esquentam, não esfriam. Jesus, falando com o anjo do Senhor, falando a igreja de lá do céu, no intermédio de João. Ele vira e fala. O problema é que vocês pensam que está tudo bem e não percebem que vocês estão em queda livre. Vocês não acordaram ainda para o fato de que a tua riqueza já foi, de que a tua visão já está afetada, de que vocês estão pelados. O que são essas coisas? Pobre, cego e irmão. Vamos lá. Nudez tem a ver com o que normalmente na forma bíblica de expressar? Do que o crente deveria se vestir? De vestes brancas, de justiça, certo? A nudez sempre tem a ver com ser exposto como quem deixou de ter a coraça da justiça, a carta da justiça, as vestes de justiça. Nudez aí é exposto ao escárnio e à vergonha, desprotegido, vulnerável. E cego. Perdeu a capacidade de olhar e ver profeticamente o que vai acontecer. Perdeu a capacidade de olhar em volta e se sentir sensível com os outros. Perdeu a capacidade, perdeu a visão das coisas como são. E pobre não tem mais nada para oferecer. E o gozado daquele vídeo fala, por que vocês não fazem mais diferença? Vocês continuam pensando que são ricos, que estão bem, que estão vestidos de forma boa, que não precisam de nada, que são bastantes. e não percebem que vocês já estão em um estado de miséria, em um estado de perda de visão, em um estado de vergonha. Esse é o veredito. Agora, o que me incomoda aqui, e se isso que eu estou dizendo é verdade, de que as igrejas se tornam irrelevantes quando elas assumem a temperatura do seu meio ambiente e deixam de fazer uma diferença, quando as igrejas deixam de cheirar o velho, quando as igrejas deixam de desafiar o mundo, de consolar o mundo. E elas passam a simplesmente ser algo que basicamente confirma todo mundo no caminho que está indo. Mesmo que aqui dentro, no gueto, não. Aqui a gente fala a palavra e tal, mas se sair lá fora do mundo, ela não faz diferença. E aí então ela acaba não fazendo diferença na nossa vida também. Faz quando a gente está aqui, mas não faz na fábrica, não faz no trabalho, não faz no escritório, não faz na universidade, porque ela não afeta mais. E isso faz com que ela entre em um estágio de pobreza é aquele homem que está indo no prédio, dizendo até aqui está tudo bem. Ainda não acordou para o fato de que o velho fica pior. Ou é como os dois caras que estavam jogando futebol e um deles deu um chute na canela e o outro, e o que levou o chute na canela, meio bravinho, ficou bravo, e falou isso não vai ficar assim. E de repente o cara que tinha chutado a canela dele, tinha dois metros de altura, e ele falou e por que não? Porque vai inchar. De certa forma, se não é que a igreja é como o homem que está caindo lá e diz até aqui tudo bem, ela olha para o mundo e diz isso não vai ficar assim, manda lá ver o desafio, ela fala vai piorar. E vai, se não acontecer alguma coisa. Mas Deus nunca, nunca, nunca dá um veredito, nem o Éden ele fez isso, dá um veredito, uma condenação, sem oferecer uma recomendação, sem oferecer uma alternativa. O que ele fala? Lembra que eu disse? Todas as sete cartas possuem um veredito, uma recomendação, até as garantias do cumprimento. E o que ele diz aqui como recomendação? Está no versículo 18. Eu aconselho-te que de mim compres couro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos a fim de vê-los. E honestamente, eu vejo que eu fico lembrando dos meus filhos, eu tenho gêmeos, quando eles eram pequenininhos, eles tinham, eu acho que, uns dois aninhos, três, e a gente tinha acabado de mudar de volta para o Brasil. Estávamos lá em São Paulo e fomos no shopping ou alguma coisa assim e eu estava sendo trocado, sem dinheiro, mas também estava apertado financeiramente. E eles viram o brinquedo, que queriam, pediram, e não sei o que. E a mamãe caiu na bicicleta de virar e falou, filhinhos, o papai está sem dinheiro agora. Aí o meu filho falou, ué, é fácil, é só ir naquela máquina ali, pontuou para a máquina do Itaú e falou, e imprimi umas notas para ele. Ela falou, como assim? Ele falou, passa o cartão e ele imprime as notas. Pensa, em casa é o que a gente fazia, sabe, alguma coisa imprimia, não é? Ele vinha chegar com o cartão na máquina, botar, lavar teu negocinho e sair umas notas. Ele achava que estão imprimindo dinheiro. Nem dera. ou então, Maria Antonieta, na França. O povo está desesperado, aí no portão, estão querendo matar a gente. Por que? Nós somos tão bons governantes. É que o povo está sem pão. Ué, eles podem comer rioche. desculpa, mas honestamente, um veredito desses, uma condenação dessas, e a recomendação que Deus dá para quem está pobre é ir comprar ouro dele. Para quem está nu é para ir comprar roupa dele. Para quem está cego é para ir comprar colírio dele. Como que eu vou comprar colírio se eu estou pobre? Como que eu vou sair para ir comprar as coisas se eu estou nu? Como que eu vou ver o que eu preciso para poder comprar? Está entendendo o dilema aí? Que recomendação é essa? Vocês são pobres, cegos e ilusos. E eu recomendo para solucionar isso que vocês comprem de mim isto, isto, isto. Não deveria ser que vocês peçam e implorem para que eu leve aí e dê para vocês de graça, de desmola. Por que ele vira e usa essa expressão que comprem de mim isto, isto, aquilo? Bom, eu poderia tentar dizer que é porque ele está dizendo que com o meu esforço eu compro dele. Mas a gente já sabe que a salvação não quer pelo meu esforço e por obra dele. Poderia ser, não, mas agora que somos salvos se a gente quiser voltar atrás vai ter que penar, vai ter que rastejar, vai ter que pedir, vai ter que... Mas não pode ser, não é assim que Deus lida com o seu povo. É sempre uma relação de graça e fé. O meu trabalho é fé, é estender mãos vazias para receber a graça dele. E aí passar a viver de acordo com nova criatura, o que significa mudança de comportamento, ser operosidade, ser uma igreja que faz a diferença. mas isso nunca é a cura, você nunca cura alguém mandando a pessoa fazer mais. Mas também você não cura a pobreza de alguém mandando a pessoa comprar. Para comprar com o quê? E aí? De que forma a igreja recupera a sua autenticidade? A sua riqueza? De que forma a igreja recupera a sua clareza de visão? De que forma a igreja recupera a sua justiça? de vida? Para que ela seja uma voz que faz a diferença? Como é que eu compro do Senhor essas coisas? Vamos começar pelo colírio? Como é que eu compro do Senhor o colírio que abre nos meus olhos, que abre minha visão? É na palavra, eu busco na palavra do Senhor. E eu pago o preço. Não o preço para Ele me dá o que eu preciso, o preço que está implicado em buscar a palavra do Senhor como fonte principal de foco e de visão para as coisas. O preço que está implicado em isso Jesus Jesus já pagou o preço de sangue pela minha vida. Que preço Ele quer que eu pague? Se não o preço da entrega em submissão para que eu veja a palavra. Para que eu tenha visão a palavra pagando o preço de buscar a palavra. não adianta querer que a igreja se torne relevante se torne uma igreja que ama a palavra e que prega a palavra. Você ama a palavra de Deus? Não vou pedir para levantar a mão para não envergonhar ninguém. Você ama a palavra de Deus de verdade? Então, eu pergunto para vocês quanto que ela é uma paixão para mim? Que preço que eu pago para ir atrás dela? Para gostar? A menina foi comer na casa do amiguinho a mãe muito preocupada com a menina e a gente lá com a comida e ela falou quando você chega lá você come tudo que oferecer não vai dizer que não gosta que você é feio mamãe mas e se eu não gostar de comida? Fala que gosta tá bom quer dizer a mãe já está ensinando uma mentira de pequena aí ele senta lá na mesa e a mulher traz lá um prato de giró com raiz forte e o olhinho foi uma beijada de lá a mulher falou come benzinho é especial não muito obrigado por que você não gosta não eu até gosto mas não a ponto de comer você ri quanto você tem com medo da palavra do senhor? gostar todo mundo gosta a ponto de comer ela é o colírio para abrir seus olhos é difícil isso e eu tenho que o mais difícil de tudo minha pausa agora não foi o que eu estava pensando em você foi o que eu estava pensando em mim eu fiz a pergunta imediatamente voltei para mim mesmo tem sido minha paixão? tem sido aquela coisa maior que me dá forma? acaba sendo aquilo que me dá visão mas é que eu sou meio cego que eu preciso da vida para me dar visão mas a pergunta é tem sido minha alegria? tem pago o preço de buscar a palavra acima de tudo? não é a minha respeito é respeito de nós como igreja a igreja a igreja tem pago o preço de deixar sua visão ser definida pelo colírio da palavra seus olhos ser curados pelo colírio da palavra que transforma a visão das coisas o mundo tem visto uma igreja cuja visão é curada pelo colírio da palavra ou a nossa visão na maior parte do tempo parece até com a do mundo vocês conhecem essa história do fazendeiro que foi para a cidade grande pela primeira vez na vida ele era crente a vida toda frequentando a igrejinha da vila lá com a carrinha dele e finalmente ele foi na cidade grande e resolveu visitar uma igreja da cidade grande viu, gostou voltou para casa a esposa perguntou como é que foi lá na igreja e falou igual é diferente como assim? igual é diferente ela falou mas dá um exemplo por exemplo a música a música no canto no zinho faz de conta que o zinho nosso é para contar que a vaca pulou a ser que foi para o brejo aqui a gente canta a vaquinha pulou a ser que foi para o brejo lá eles cantam assim a vaca a vaca ó senhor a vaca bonita ó senhor a vaca a vaca mais uma vez irmãos a vaca aquela era uma vaca bonita e a vaca ah irmãos mas a vaca foi perto da cerca e a vaca pulou a cerca enrola 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 depois de uns 10 minutos se descobre que a vaca ficou brejo é igual mais diferente eu temo que as vezes a nossa visão das coisas dos assuntos das questões ao nosso redor da vida da economia da política da ética dos relacionamentos seja igual mais diferente da do mundo ela tem um vermezinho de cristandade umas cruzinhas pintadas no canto uma glória no meio umas frasezinhas mas no final das contas é tudo a mesma coisa olha pro mundo com olhos seculares resolve seus problemas do jeito que o mundo lá fora resolve a visão não foi transformada pela palavra não adianta gostar da vida mas sente-se a ponto de comer ela tem de ser o corilho que nos transforma que transforma a nossa visão pra que a nossa visão das coisas das pessoas e do mundo seja distinta e a de nós mesmos como é que você se vê você se vê pelos olhos da palavra ou você se vê de acordo com o espelho ou as pessoas ao seu redor com o seu chefe com os seus filhos com sua esposa com o seu conjo com o seu pastor com os membros da sua igreja quem que te define é a palavra ou é o meio ambiente porque se o meio ambiente te define você não é muito diferente dele temperatura é pela qual se você é definido por tudo aquilo que está ao seu redor você tem a temperatura daquilo que te define vamos voltar um pouquinho porque ele fala sugiro que compre e ele fala o que? na verdade antes do colírio ele fala roupas e antes das roupas ele fala compre de mim aquilo que pode te fazer rico o que ele manda comprar? ouro ouro refinado o que eu vou pagar ouro refinado? eu comecei lá com a palavra porque é a mesma coisa o que é o ouro refinado? vocês lembram de algum outro lugar na Bíblia onde ele fala sobre ouro refinado com fogo ele fala que as nossas obras vão ser pesadas e julgadas pelo Senhor e que a palha vai ser queimada e só vai ficar ouro refinado e quando ele diz compra de mim ouro refinado o que ele está falando? ele está falando pese e julga as suas obras queima a palha faz o que é relevante faz o que é importante paga o preço de parar de gastar tempo com palha e faz o que é importante como que se faz isso? de várias formas na nossa igreja que nós estamos falando em São Paulo nós temos que tomar algumas decisões uma das decisões que tomamos ela não é controversa mas a gente sabia que muita gente ia entender errado que no futuro muita gente ia virar e falar assim olha o modelo da igreja do Senhor Paulista vamos imitar o modelo da igreja do Senhor eu ia ficar vermelho e mais gosto menos gosto é alguém achar que tem modelo ali o modelo é outra coisa o modelo é o modelo de igreja crente que pega a palavra que ama o Senhor que faz as coisas com liberdade mais profundidade a única coisa que tem de modelo é isso mas o que acontece? quando nós fomos começar e nós escolhemos aquele lugar que Deus tinha colocado no coração como lugar de preso para nós e o compromisso era fazer pelo ministério não fazer para ter outro benefício tanto é que as pessoas que estavam lá no começo inclusive o pastor lá que começou não tinha nem a expectativa de depender da igreja a igreja era uma expressão nossa nós tivemos a grande vantagem que no comecinho da igreja quando a gente juntou lá as oito famílias que resolveram fazer que eu chamei para fazer nós viramos e dissemos nós vamos pedir ajuda para algum órgão da denominação nós vamos levantar dinheiro nós falamos não, vamos fazer uma coisa rapidinho pega e escreve aqui mais ou menos o que seria o seu vídeo no papelzinho a gente mistura tudo no pote e tira só para a gente saber se a gente precisa de alguma ajuda externa quando eu peguei eu falei tá bom, vamos ver aqui e fui somando somando e falei você quer saber entre os três pastores que estão vindo fazer e os outros quatro que estão vindo fazer a gente sustenta essa igreja ali por anos fica tranquilo já tem você vai dizer ah, mas é porque todo mundo rima não, não é isso é porque nós tivemos a honestidade que é irrelevante a renda que aquelas pessoas possam ter nós tivemos a honestidade na hora de começar o trabalho olhar e avaliar desse jeito e nós chegamos à conclusão de que não precisava nós íamos a ver só outros depois aí vem a próxima decisão bom o lugar que Deus tem colocado em inauguração é lá pertinho da Avenida Paulista no centro de São Paulo e essa semana o fulano de tal que nós estamos treinando para ser presbítero que é especialista da área de ele é um advogado imobiliário fez uma pesquisa e a gente tem aqui uma ideia mais ou menos do preço para a gente comprar uma propriedade aqui então se a gente for comprar apropriar as propriedades que nos serviriam até mesmo inicialmente elas vão variar de 12 a 14 milhões de reais se a gente for querer pegar uma coisa para os próximos 10 anos se a gente for querer uma coisa para servir mais para frente nós estamos falando de 20 milhões de reais 10 milhões de dólares então esse é o custo de compra o custo de aluguel nós vamos gastar na faixa de tanto e eu disse irmãos, desculpa mas à luz disso daí eu acho que é irresponsabilidade diante do reino de Cristo empatar esse valor de dinheiro para uma igreja que vai usar duas vezes por semana três vezes por semana então vamos mudar de região eu disse não o desafio é plantar uma igreja aqui talvez a razão pela guaninha eterna plantar uma igreja aqui por essa questão então nós vamos contar o que vamos fazer e aí vem o ponto ué vamos pensar com criatividade nosso propósito não é pregar ter o culto nos reunirmos vamos fazer um cálculo e ver quanto ficaria se a gente fosse pagar um lugar para reunir vamos daí um deles levanta e fala pastor o que tipo de lugar que você procurou tem qualquer lugar que tiver ele disse olha ali naquela região a única coisa que tem vão ser os hotéis eu falei ótimo vê lá os hotéis de que nível eu falei de qualquer nível pega dois, três e faz o cálculo ele botou os números antes a gente fez a avaliação que eu descobri que por metade do valor que daria para comprar uma propriedade ali daria para a gente passar uns 40, 45 anos reunindo um dos melhores hotéis de São Paulo com coffee break incluso aí ele disse quer saber é uma melhor administração do dinheiro do reino depois a gente compra uma casa um casarão lá no Pacaemu para a gente poder ter um centro para a gente encontrar e tudo mas isso é uma melhor gestão de recursos do reino o normal seria dizer não, pela fé mesmo que seja cara nós vamos fazer uma campanha engariar os pontos e levantar os milhões que precisa porque nós vamos dar o testemunho de um prédio cristão aqui na Avenida Paulista não não é esse tipo de prédio que Deus quer construir ele quer que a gente compre ouro refinado dele e ouro refinado a gente compra dele quando a gente está disposto a queimar a palha e naquele caso em particular a loucura de empatar 10 milhões de dólares no contexto de Brasil só para ter um prédio dizer que tem um prédio é palha teve de ser queimado e você pensa que não dói ainda hoje especialmente para algumas pessoas na igreja pastor mas será que um dia a gente não pode construir um prédio ou um prédio o dia que a gente tiver dois mil metros eu falo esse dia não pode chegar irmãos porque nós fizemos uma aliança na fundação da igreja e toda vez que a gente chegasse a quatrocentos membros a gente desmembrava e nós fizemos esse impacto toda vez que a igreja atinge um certo número de membros a gente se lembra em outras para evitar virar uma mega igreja para sempre poder servir o corpo de Cristo de forma adequada é a ideia de carpetar uma região no meio de construir uma torre de novo a tentativa de queimar a palha para que fique só o ouro as igrejas se tornam irrelevantes quando elas passam a ser construídas de palha com um pouquinho de ouro misturado no meio e a recomendação que ele dá aqui é queima a palha paga o preço para abandonar e queimar a palha para que fique só o ouro refinado aí você vai ser rico aí a sua riqueza vai estar lá e de languja com a sua riqueza vão vir vestes brancas e quando a gente queima a palha e busco ouro nossos atos vão ser atos de justiça de motivos puros sem as impurezas e aí é isso que ele diz esse é o veredicto compra de mim ouro refinado para que vocês não sejam pobres para que vocês estejam vestidos com vestes festivas e brancas festivas e para que vocês tenham clareza de visão ele está falando isso para a igreja não é de ver é muito fácil você olhar e falar então isso aí é só para a minha vida aplicação individual sim tem um aspecto de aplicação individual mas a aplicação maior aqui é para a igreja igrejas se tornam irrelevantes quando elas perdem a capacidade de confrontar e consolar o mundo ao seu redor a sociedade quando elas perdem a capacidade de desafiar e confortar são duas coisas que a igreja deve sempre fazer ela deve botar fogo nas coisas e ao mesmo tempo ela deve trazer refresco não ao mesmo tempo né situações distintas para algumas coisas fogo para algumas coisas gelo não é assim quando a gente machuca eu nunca sei quando que eu ponho bolsa de água quente quando que eu ponho bolsa de gelo você está morrendo dor de cabeça vou ter bolsa de água quente na cabeça minha mulher você está louco bolsa de água quente é quando está com dor muscular na cabeça é bolsa de gelo para passar a dor de cabeça mas eu nunca sei direito qual dos dois mas eu sei que não é os dois ao mesmo tempo e é para coisas diferentes só estou tentando aprender ainda para que que é o que mas a igreja com uma clareza de visão profética se ela estiver usando o colírio da palavra com vestes puras queimando a palha e se preocupando com o que é real deixando de se preocupar com o que é maquiagem aí ela vai saber de ser vinho onde é que põe a bolsa de água quente onde é que põe a bolsa de água quente o legal é que aí que vem a garantia que ele faz lembra que eu falei cada uma das cartas tem um veredito uma recomendação e aí algumas garantias ele diz assim eu repreendo e disciplino a quantos anos se eu estou dando um pito em vocês é porque eu amo vocês ele não abandonou essa igreja ele vai chegar depois para a igreja e dizer vocês são sinagoga de satanás mas não aqui e eu não creio que o nosso momento já passou eu creio que nós temos um momento no qual Deus nos chama para um retorno para que a gente dê um último esforço de vida no sentido de manifestar a glória dele ao redor desse mundo e por isso ele diz eu amo eu repreendo a quem eu amo por isso eu digo ser zeloso arrepende-te eu estou aqui a porta se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em casa e se arei com ele e ele comigo é uma oferta de comunhão uma oferta de reconciliação com a igreja igrejas se tornam irrelevantes mesmo quando elas ouvem o desafio do Senhor como nessa carta a igreja de Oseia e ainda assinuavam a porta e dizem não eu prefiro a minha própria riqueza minhas próprias roupas e os meus próprios olhos mas quando eles dizem entra Senhor ouvimos a tua voz sepamos repreendemos aí ele diz eu vou ter comunhão com vocês e vocês comigo e aí ele termina dizendo aquele que permanecer até o fim eu vou recompensar com uma coroa de autoridade pelo trabalho que foi bem feito galardão não é prêmio para curtição galardão é responsabilidade galardão é a autoridade de quem foi fiel no povo para que seja fiel no mundo eu imagino que nós estivéssemos todos agora diante do Senhor e ele dissesse agora eu vou distribuir ali as coroas para os grupos de cristãos que trabalharem juntos primeiro os galardões são distribuídos nesse sentido e aí ele chega e fala assim está aqui aí você olha e fala mas Senhor essa coroa aqui é feita de papel ele fala querido não é uma coroa que é feita é o Senhor que está escrito e dá para esse outro aqui uma coroa de papel também e para outro também e ele fala lê aí o que está escrito e aí uma delas está escrito fiel no pouco fiel no muito vai lá governa Andrômeda no outro está fiel no pouco fiel no muito vai lá e cuida do continente da Antártida vai lá eu estou tentando sugerir para vocês que os galardões as recompensas as coroas que a Bíblia dá são coroas de autoridade no reino de Deus e não benefícios pessoais é mais trabalho é mais responsabilidade bom por assim vive sua vida como crente bebê a vida inteira e provavelmente você passa os dois primeiros milhões de anos como um bebezinho no colo de Jesus no céu ou no 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 berçalho dos céus para poder amadurecer aprende a viver como adulto com o Senhor pelo menos como adolescente com o Senhor é bem possível que chegando lá ele diga te amo demais ela está próxima do seu coração o tempo inteiro já que você pode viajar com a velocidade do pensamento a gente pode até se ver todo dia mas você trabalha lá naquele canto vai lá você vai lá espalha minha glória lá vai lá e governa o meu nome essa é a ideia que a Bíblia dá e ele termina dizendo aquele que for fiel da dor a coroa vai receber a recompensa bom quando eu penso sobre isso o que me aflige é o fato de que a tentação constante nossa é pensar quando a minha igreja se torna irrelevante eu preciso achar um jeito dela parecer mais ser mais contextualizada com a minha cultura e todo mundo confunde contextualização com ficar parecido com aquilo que está ao meu redor e não percebe que a única contextualização realmente bíblica é aquela na qual eu me adapto às necessidades do chamamento que Deus me deu é outra coisa não é que eu me adapto eu não me contextualizo as expectativas de onde eu estou eu me adapto naquilo que for necessário para a vocação que Deus me deu e para o lugar que Ele me chamou o que significa eu preciso aprender a língua eu preciso entender a cultura eu preciso aprender a falar e me comunicar de um jeito que eu seja ouvido eu preciso aprender os símbolos eu preciso entender o que naquela cultura transmite as coisas eu preciso ganhar o direito de falar e ter a minha voz ouvida mas não é que o que eu não preciso é ficar parecido com aquilo que está ao meu redor pelo contrário quando eu dominar os símbolos culturais dominar o contexto e for capaz de me comunicar efetivamente aí é que a minha diferença do meio ambiente vai se manifestar que eu vou trazer calor para os corações que estão gélidos e vou trazer refrigério para quem está queimando de febre as pessoas ao meu redor vão dizer uau essa igreja faz diferença bom eu quero parar por aqui e abrir algumas perguntas nós temos 15 minutos na reunião pode ser aí talvez o melhor jeito fosse até cruzar o microfone para os outros ouvirem a pergunta né se alguém quiser alguém gostaria de perguntar se não eu faço perguntas para vocês se não eu tenho perguntas para fazer tá ligado alô 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 então reverendo quais são os primeiros sintomas de uma igreja quando ela está se tornando irrelevante sintomas fracos ela cresce para dentro nem uma encravada ela começa a se ela tem crescimento esse crescimento dela é um crescimento que não é para fora não é uma expansão que traz para dentro as pessoas diferentes ela começa a trazer para o seu meio só quem é parecido isso que eu estou querendo dizer ela cresce para dentro uma igreja começa a ficar homogênea ela atrai um certo grupo de pessoas geralmente por exemplo é uma igreja que não leva pessoas a Cristo não traz incrédulos ela começa a crescer porque ela traz pessoas que são crentes ou que mas um grupo muito parecido e homogêneo quer dizer que nenhuma igreja pode ser assim não ela pode começar assim até pode mas uma das primeiras características é que ela fica que nem uma encravada ela cresce para dentro e ela deixa de ter aquela face externa outra característica é que ela passa a ser uma igreja autocongratulatória grande parte das ações culturais e tudo nunca é uma reflexão amorosa mais crítica a respeito das coisas como é que nós fazemos melhor é sempre um batendo nas costas do outro para dar os parabéns mas você é um crente bom viu aí eu viro as minhas costas você bate nas minhas e fala mas você também é um pastor bom viu está tudo bem no nosso meio né irmãos está tudo bem olha como Deus está fazendo a gente confunde otimismo ou melhor usa otimismo como casca para esconder o fato de que a gente está esquecendo que a gente deve encorajar um ao outro e mais que a gente deve encorajar um ao outro a prática da fé das boas obras o que significa de boa estação o que significa a palavra nos transformando em terceiro lugar uma igreja começa a ficar assim quando é uma igreja que esquece de contar o que está mudando vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui de acho faço essas perguntas elas voltam para mim também na última semana o que Deus transformou na sua vida na última semana aonde na última semana sua vida foi transformada pela palavra em um ponto específico dos seus sentimentos do seu comportamento ou do seu raciocínio pensa nisso e se eu não puder dizer a cada palavra a cada semana no mínimo que Deus mexeu comigo que eu mudei desculpa é difícil entender que eu estou crescendo uma semana e essa é uma característica da igreja que está ficando assim ela já não é capaz nem está preocupada em ficar constantemente se perguntando onde é que Deus trabalhou em mim sabe é uma das coisas que eu tenho visto algumas igrejas fazerem eu me arrepio de medo porque fico com medo que nas nossas igrejas o pessoal vai fazer só como pantomima só como teatrinho se quiser como teatrinho é uma blasfêmia mas eu tenho visto algumas igrejas fazerem de verdade porque é verdade eu sonho e oro e peço a Deus que chegue uma hora aqui na IPP a gente tem condições de fazer isso é depois do culto fazer uma assembleia geral da igreja só para cada um dar o testemunho do que Deus transformou no último ano ou nos últimos anos e aí pegar cada família da igreja que quiser e dizer está aqui uma cartolina um pedaço de papelão e está aqui um pincel atômico de um lado você escreve o que você é do outro lado você diz onde que Deus te mudou e aí nós vamos em assembleia reunidos enquanto a música toca cada um vai cada família vai levantar aqui e vir com seus cartões e vão mostrar um lado virar e mostrar o outro lado mostrar o que Deus transformou eu já vi isso acontecer onde o pastor começou levantando uma cartolina que dizia prisioneiro do legalismo acreditando que minhas obras me tornavam melhor e aí virou do outro lado e disse liberto para entender que o meu serviço a Cristo é serviço para mim aí ele sai aí vem um outro casal e o cara levanta uma placa e diz prisioneiro da pornografia vivendo vida secreta vira a placa e fala liberto pelo Senhor e pela comunhão dos irmãos 18 meses sem ver a pornografia traço contando ele sai aí vem outra pessoa e de repente quando chega no finalzinho depois de 10 minutos meus olhos já estão marejados e lembrados você vira e fala poxa na igreja onde todo mundo está sendo transformado de verdade não tem uma pessoa aqui que não possa dar um testemunho de onde Deus se transformou alguns não são os cabeludos da pessoa que tem coragem de chegar e falar eu estava prisioneiro da pornografia e Deus me libertou mas outros são simples de quem chega e vira e fala assim meu coração era preso a amarguras e isso fazia com que eu amasse minha esposa menos do que devia vira a plaquinha e fala agora liberto nosso amor tem crescido mais a palavra de Deus é boa quando uma igreja não é mais capaz nem de contar as transformações que estão acontecendo já virou morre tem de buscar esse poder e essa transformação desculpa a resposta da mão alguém mais quer perguntar oi pastor meu nome é Carla e quando o senhor falou sobre contextualizar o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso porque a gente vê simplesmente igrejas que tem juventude a gente fica preocupado com essa juventude de hoje tecnologia aí muita coisa legal pra eles curtirem e tal e pra uma igreja ser relevante pra uma juventude hoje e não contextualizar certas coisas como é que a gente fica nesse ponto as crianças também nesse contexto né de vamos olhar pelo contrário adapta ao que as crianças estão acostumadas a elas o mesmo que elas tem lá fora mas numa versão cristã então vamos criar um lan house pra eles não sei se ainda existe ainda tem a namoro tá sei lá no Brasil nas periferias são mais tá vamos organizar pra eles uma vez por semana vai ter cosplay na igreja não vai se vestir tem cartão de ninguém vai vir pra cá e vai ter bailinho na igreja nesse bailinho santo não vai poder ter álcool mas vai ter umas bebidas lá feitas com grosel alimentando um coquetel e vai ter dança mas na dança não pode dançar coladinho vamos fazer uma versão cristã de tudo o que eles experimentam lá fora vai ser uma delícia o dia que a gente ouve um jovem virar e falar assim eu gosto daquela igreja porque tudo lá é tão parecido com o que eu faço lá fora é só diferente vai senhor é igual o nosso mas diferente isso não é isso que outros chamam de contextualização não é contextualização isso é ficar igual contextualização contextualização é o que? contextualização é chegar numa situação num lugar numa realidade e refletir dizendo nesse contexto que Deus me chamou qual é a forma efetiva de comunicar mensagem como que eu mostro a diferença que o evangelho faz e como que eu falo de uma forma a ser ouvido isso vai significar que eu vou ser afetado pela cultura ao meu redor mas não é afetado pra virar parecido com ela é afetado pra ouvir dela e então raciocinar à luz da palavra como é que eu faço em algumas coisas vai ser uma adaptação mais assim onde eu aprendo uma coisa deles por exemplo linguagem símbolos forma de comunicar até estilo num certo sentido então num certo sentido eu vou ter que aprender a ouvir e ver a cultura ao redor mas o meu ato de contextualização não vai ser meramente ficar parecido com aquilo como se isso já contextualizasse porque muitas vezes o ficar parecido pelo contrário tira a efetividade porque ficou tudo igual escuta honestamente você é um jovem cristão está com dúvidas quanto a sua fé e você tem duas opções de bailinho o bailinho lá fora que é livre onde pode fazer o que quer e que tem bebida e o bailinho na igreja que em todas as coisas é parecido com o lado de fora só não tem bebida e liberdade difícil escolha diversão por diversão se eu tiver coração balançado de lá fora melhor e o pior muitas vezes o cliente quer se contextualizar ao mundo ao redor nós não vamos fazer com a qualidade que eles fazem agora como que eu realmente me contextualizo eu estou falando de dois conceitos diferentes eu não me adapto ao contexto para que o contexto me aceite eu analiso o contexto e eu então me adapto à vocação ao chamamento que Deus me deu naquele contexto de uma forma que efetivamente cumpre o propósito que Deus me deu em algumas coisas isso pode significar que eu dialogo com a cultura em algumas pode significar que eu absorvo certas coisas que me ajudam a ser capaz de falar como linguagem semiótica essas coisas e em outras coisas eu conscientemente tomo a diferença de tomo a decisão de que eu vou enfatizar a descontividade a diferença de que parte da minha marca aqui vai ser mostrada o contraste ainda assim eu estou contextualizando porque eu estou respeitando o contexto mas não escreve e se analisando ele para ver como é que eu vou estabelecer e comunicar o senhorio de Cristo naquele contexto eu espero em termos gerais que tenha respondido eu sei que não está muito exato precisaria de um pouco mais de tempo para responder mas eu espero que em forma geral dê o toque de o que me preocupa e o que eu concordo o que me preocupa é que todo mundo por desculpa de contextualização está ficando morno está ficando igual ao que tem de volta acho que é a última porque está quase acabando aqui tem mais cinco minutos que eu quero dizer mas nós eu queria ter a sua não ninguém? ah vou fazer uma pergunta acho que vai ficar um pouco parecido meu nome é Eide vai ficar um pouco parecido com a última pergunta que meu irmão cara fez mas no meio dessas igrejas que tem essa tentativa de expandir o evangelho tem vários projetos que são plantados e no meio desses projetos contém essa junta de cultura ou a intenção de chamar mais as pessoas às vezes então essa intenção de querer chamar mais as pessoas então eles criam nova atividade nova nova forma de apresentar o evangelho isso a igreja está se tornando em que ele quando ela é criativa na tentativa de comunicar no evangelho eu sou totalmente a favor eu acho que aí é bom porque ela está buscando uma comunicação mais efetiva mas a linha é muito tênue entre a tentativa de comunicar mais efetivamente e a tentativa de vender o peixe para os outros fazendo parecer que a gente fala a língua deles parece muito parecido mas tem muita diferença num deles eu quero aprender a tua linguagem para comunicar uma verdade você é um incrédulo eu quero aprender a sua linguagem para comunicar uma verdade mas eu não vou tentar fingir para você que eu estou aprendendo a sua linguagem a sua linguagem para confirmar você onde você está eu vou dizer eu não vou aprender a sua língua porque eu quero te puxar daí para outro lugar no outro eu penso como que eu consigo fazer parecer para ele que eu sou tão atraente porque daí ele vem aqui quando ele vier aqui a gente fecha o negócio aí quem sabe a gente segura ele esse segundo é manipulação é o que é feito muitas vezes todos nós sabemos que é extremamente errado virar e falar assim ó o negócio é o seguinte hoje eu vou pegar um serbão aqui a gente precisa encher essa igreja está com muito pouca gente então o seguinte você vai achar uns dois caras bem feio sujo você vai falar para eles você vai contratar eles tá eu vou pagar uma daquelas notinhas de 10 mil para cada um deles antes do culto para eles tomarem uma pinga para ficar bem fedido aí você vai trazer isso aqui quando eu chegar tiver chegado no final de mensagem você vai falar toque nos caras é para eles caírem um choro soluço alto fazer uma pantomima vir aqui se colocar de joelhos dizer me ajuda eu quero conhecer Jesus nós não vamos enganar isso daqui é um teatro para ajudar a ver se a gente consegue mexer para o pessoal tá bom vamos fazer não conta para ninguém ele já pode pegar não o pessoal não vai entender as nossas boas intenções e a gente faz essa pantomima aqui pode dar certo até pode mas é uma mentira qualquer crescimento que isso venha a produzir vai ser falso no final das contas é impossível que seja algo relevante eu estou usando técnica de marketing igualzinho o mundo lá fora eu estou fazendo igualzinho o universal faz eu não vou ficar falando o nome de outros mas eu estou virando igual o mundo então esse é aquele que eu disse que não pode agora o outro aprender a linguagem de repente eu vim e falo olha o negócio é o seguinte nossa igreja está ministrando universidades nós vamos abrir o café aqui nós vamos servir cafés especiais nós vamos ter bate-papo nós vamos convidar gente que mexe sei lá com isso com aquilo e vão fazer em outras palavras pensar de formas criativas para comunicar o evangelho é excelente mas o evangelho nunca vai ser um evangelho morno o que vai ser comunicado é desafio ou é conforto e consolo mas nunca o que não fede nem cheira eu acho que no final das contas é isso o problema maior é quando a mensagem é contextualizada entre aspas na verdade ela é sanitizada ela não fede nem cheira não faz diferença não aquece não esfria então analisar conhecer contextualizar a linguagem é importante a mensagem aí vai ser uma igreja relevante uma igreja relevante é necessariamente uma igreja mal sucedida relevância é questão de tamanho vocês já pensaram nisso? uma igreja de 4 mil membros pode ser relevante? claro que pode se ela não esfria não esquenta o seu pedal relevância não é o sucesso que ela tem se fosse pobre a igreja de Jerusalém começa lá com meia dúzia de discípulos e viram de cabeça para baixo lembra da frase do Martin Luther King? antigamente a igreja tinha tamanho e poder porque ela era pequena e perseguida mas quando os líderes entravam em uma cidade até a liderança política falava cuidado lá vem aqueles que viram de cabeça para baixo hoje em dia parece que às vezes a igreja chega em um lugar e o pessoal fala cuidado segura a carteira reverendo vou passar para o jogo mas antes eu tenho uma última pergunta que ele vai fazer depois dos meus olhos serem abertos pelo polívio da palavra estando numa igreja irrelevante quais são os passos que eu devo tomar dentro dessa igreja para auxiliar essa igreja a se tornar relevante uma vez que ela não se torna relevante até que ontem eu devo permanecer lutando eu diria que a questão de saber quando é a hora de ficar quando é a hora de sair é uma questão de analisar com cuidado o quanto eu ainda posso fazer se eu tenho voz espaço se eu tenho chances de conseguir incentivar meus irmãos eu devo ficar e lutar enquanto for possível o único momento de pular fora é quando eu disser não é consciente eu já falei eu já busquei já dei testemunho é consciente a igreja está conscientemente escolhendo e minha voz já virou ineficitiva então eu vou servir o Senhor em outro lugar eu diria que o teste é esse enquanto você achar que tem voz que tem não é voz necessariamente só audível que tem possibilidade de influenciar vale a pena lutar enquanto não tiver nenhum ultrapassado certos limites mas quando você chegar à conclusão de que não tem jeito eu não vou fazer diferença então se juntam alguns irmãos que queiram fazer diferença Breda última pergunta nós não conversamos sobre isso durante a semana mas o Senhor foi bem no sério da questão quando o Senhor falou sobre pagar o preço acerca da palavra nosso contexto aqui é de muito serviço muito trabalho hora extras e por vezes a justificativa de tudo isso acaba assim tentando avalidar a nossa ineficaz busca e pagar o preço pela palavra então eu gostaria de saber para o Senhor como num contexto desse onde há serviço e tudo mais e cansaço nem podemos que horas que as fábricas fecham pessoas fazem às vezes das oito até as nove até as dez da noite das oito até as nove dez da noite tem turno que vira a noite inteirinho ou não? qual é a média de vocês aqui? quem trabalha até as dez? tem só escalas não mas eu não digo todo dia mas normalmente qual é o mais tarde que vocês a maioria para pelo menos umas dez onze meia noite o que vocês fazem da meia noite às quatro meia noite às cinco paga o preço não todo dia porque se fizer todo dia vai morrer não vai conseguir trabalhar mas uma vez por semana pegar e falar se eu não tenho outro horário vai ser na madrugada mas eu não vou quebrar com meus irmãos é o que Nicodemus fez por Jesus por Jesus no meio da noite não ia ter jeito de falar durante o dia ele precisava de um pouco de paz então nas altas horas da madrugada ele e Jesus se encontraram com um bate-papo o que? só aqui que tem esse problema eu trabalho uma média de doze a quatorze horas por dia porque eu pastorei uma igreja tem que administrar uma instituição de ensino ainda tem que viajar a peça o segundo frango eu trabalho muito meus turnos são pesados alguém vira e fala é mas não é em fábrica tá bom ainda tem três quatro aconselhamentos e quem está na minha igreja comigo eu tenho uma igreja ali de gente que não estão trabalhando em fábrica então tem algumas pessoas lá trabalham em fábrica trabalham de zelador de prédio mas outros trabalham em cargos muito grandes muito altos uma pessoa em particular na igreja que é o presbítero em treinamento uma das pessoas mais próximas de mim ele trabalha na área de serviço imobiliário em São Paulo e ele trabalha feito doido ele está fazendo negócios muito grandes não é mais uma questão só de dinheiro que ele quer ganhar é que se ele estiver ausente nos negócios ele prejudica muita gente que investiu com ele e tudo ele pode até dizer a minha conta no banco já está bem mas eu tenho uma responsabilidade fiduciária com investidores com projetos que já estão em andamento se eu for irresponsável muita gente vai quebrar não posso e nos últimos três meses ele está trabalhando o mesmo número de horas que eu e a gente não está conseguindo se encontrar semana passada no telefone eu disse para ele nós estamos em pecado se não estivermos nos encontrando semanalmente eu estou discipulando você eu estou me sentindo horrível diante de Deus eu falei nós vamos ter que usar a opção de Nicodemus ele falou feito que horas você tem que encontrar e duas da manhã na aeroporto de barulhos duas da legal e daí dá tempo eu saio do escritório para casa ainda ficar com a minha esposa uma horinha e ainda deito com ela na cama quando dá uma da manhã eu levanto eu dou um beijo me ela sai e a gente vai encontrar eu falei eu vou fazer a mesma coisa fui para casa fiquei com os filhos uns minutinhos fiquei com a minha esposa porque eu cheguei em casa às dez da noite tinha saído seis da manhã fiquei com a minha esposa um pouquinho conversando fomos para a cama junto ela caiu no sono do meu lado caiu do sono do lado dela eu estou abandonando o meu lar e aí meu despertador trocou eu voltei botei a roupa peguei meu carro e fui até o aeroporto de barulhos calei a metade do caminho e tinha lugar para a gente tomar café a noite inteira nos encontramos lá às duas da manhã e botamos em dia o discipulado que precisava às três e meia da manhã a gente se pediu voltar para casa para dormir isso é pagar preço e não é tão caro assim não se alguém virar para você e falar se você vier fazer uma hora extra na fábrica por duas horas no meio da noite eu te pago x e e é bem possível que vá agora não é só pagar o preço um membro da igreja que estava para o pastor pagar o preço de se encontrar no meio da noite também a esposa do pastor pagar o preço de entender que isso é necessário e quando eu falo de pagar o preço é primariamente pagar o preço de amar a palavra e buscar a palavra de ignorar a palavra mas é também pagar o preço da comunhão com os irmãos que encoraja a gente as boas obras que encoraja a gente a deixar a palha de lado e buscar o que é o ouro às vezes significa fazer opções a bíblia e Deus é mais importante do que o meu trabalho às vezes significa eu não posso deixar meu trabalho eu vou ter que deixar outra coisa vou ter que abrir um pouco mão do lazer vou ter que abrir um pouco mão do prazer da televisão vou ter que abrir um pouco sei lá do dinheiro de alguma coisa eu sei que a resposta não está completa mas acho que a ideia nós queremos agradecer por essa oportunidade nos preparando para ir embora nós iremos um cântico em espírito de oração e assim que acabar o cântico eu gostaria que o senhor nos indique uma oração final mas agora nós teremos esse cântico de favor e adoração muito obrigado